Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido, tudo bem? Hoje eu quero abordar com você um tema polêmico. Será que Deus amaldiçoou a Terra por tudo isso que nós estamos vivendo? Para isso eu quero ir com você no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22, que diz assim. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse assim mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a Terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Querido dia desses, eu escutei alguém dizendo, Deus está castigando a Terra. É por causa disso que tem pandemia, é por causa disso que está chovendo menos e os rios estão secando. Seria esta uma afirmação verdadeira, meu querido? Claro que não. E eu te provo isso na Bíblia. Querido, é oportuno eu destacar aqui. E é importante lembrar que antes de Cristo morrer por nós na cruz do Calvário, se oferecia sacrifícios de animais. Hoje não fazemos mais isso biblicamente, porque o sacrifício maior já foi nos dado, que é Cristo Jesus. Querido, Deus então sentiu o aroma daquela oferta de Noé e fez um juramento eterno. Assim disse Deus, nunca mais amaldiçoarei a Terra por causa do homem. Querido, Deus não volta atrás daquilo que prometeu. Ele não quebra alianças. Então, se Deus não está castigando a Terra com pandemias, crise hídrica, fome, onde está a resposta para tudo isso? É simples, meu querido. Basta lermos um pouco mais no versículo 21 e encontraremos a resposta. Assim disse Deus, nunca mais amaldiçoarei a Terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Aí está a resposta, meu querido. É o próprio homem que, por causa do seu coração inclinado para a ganância e para aquilo que é mal, que está destruindo tudo o que Deus fez. Rios, oceanos, matas e até a camada de ozônio. Deus foi claro em dizer que nunca mais destruirá os seres vivos, como fez com o grande Dilúvio. Note que ele disse seres vivos e não somente humanos. Deus já falava de um contexto geral de vidas. Talvez por saber que o próprio homem também mataria e levaria à extinção muitos animais que ele criou. Com tudo isso, meu querido, Deus ainda é misericordioso e segue com a sua promessa no versículo 22. Observe a grandeza dessa promessa. Querido, quando você escutar alguém dizer, Deus está punindo a terra, diga a essa pessoa o seguinte, Pelo contrário, meu querido, é exatamente por causa da misericórdia de Deus e da promessa dele que ainda estamos vivos e tendo o que comer e o que beber. Façamos como Noé. Sejamos gratos a Deus por todo o cuidado e por toda a sua misericórdia, erguendo em nossos corações verdadeiros altares de adoração e gratidão a ele. Não precisa mais sacrifício como Noé fez, pois Cristo se fez sacrifício vivo por mim e por você. Apenas adore a Deus e seja grato a ele por esta promessa feita após o grande dilúvio e que eternamente será atual. O que Deus promete, ele não volta atrás. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, Tu és o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu és o Deus da vida, Pai. Tu és o Deus que fez tudo em perfeita sincronia e em perfeita harmonia. Mas a Tua criação, nós, homens, Pai, Como o Senhor muito bem disse, temos desde a infância, por causa do primeiro pecado cometido na terra, o coração é inclinado para aquilo que é mau. E o homem tem destruído a terra. O homem tem destruído animais, destruído florestas, secado rios pela ganância. E neste momento, Pai, nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Perdão por estarmos destruindo aquilo que o Senhor construiu para que vivêssemos em perfeita harmonia. Perdoa-nos e dê sabedoria para aqueles que governam, sabedoria para aqueles que plantam, sabedoria para aqueles que criam gados, Pai, para que possam cuidar mais daquilo que o Senhor nos deu. Assim nós oramos, ó Pai, crendo no Senhor, crendo na promessa que o Senhor fez quando Noé ergueu aquele altar de gratidão, que o Senhor nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, que nunca mais iria nos faltar a colheita, as estações, frio, calor, inverno, verão, dia e noite, Pai. Nós cremos no Senhor, cremos na Tua promessa, cremos em tempos melhores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, eu vou encerrando por aqui. Tenha tranquilidade em afirmar para qualquer pessoa que falar para você que Deus está amaldiçoando a terra. Diga para ele biblicamente, o que Deus fez foi um pacto de aliança que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa de nós. Assim eu encerro o devocional de hoje e se o eterno permitir, eu estarei com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão